Eu tô te querendo Sei que vai se apaixonar, não custa nada tentar Sei que você quer provar, então venha Você quer, você quer, você quer, você quer, então Venha, 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 venha Você quer, você quer, você quer, você quer, então Venha, venha, que hoje eu te faço mulher Eu tô te querendo, sei que você também quer Para de charme, eu te dizer que não me quer As suas amigas já tão me cercando É só eu dar brecha que elas entram e me deixam Deixa eu te dar carinho, deixa eu te dar amor Abra o seu coração, por favor Sei que vai se apaixonar, não custa nada tentar Sei que você quer provar, então venha Você quer, você quer, você quer, você quer, então Venha, 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 venha Venha, venha, venha Você quer, você quer, você quer, então Venha, 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 venha Hoje eu te faço mulher E deixa eu te dar carinho, deixa eu te dar amor Abra o seu coração, por favor Sei que vai se apaixonar, não custa nada tentar Sei que você quer provar Você quer, você quer, você quer, você quer então Venha, 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 venha E é o Marquinho Guerra, tamo junto e misturado, parceiro Tamo junto e misturado Diga